E aí galera, vou jogar com amistoso aqui, Brasil e Argentina, bora aqui ganhar esse jogo, beleza? Já deixo o like aí pra vocês, certo? Bora seguindo aqui. Bora seguindo aqui, já vem aqui, olha aí. Brasil aí já, seguindo, e olha aí, vai deixando o like aí, beleza? Bora aqui já, vou tocar, olha, vem pra trás, uma jogada espetacular, e vem seguindo, olha. Que paz, vou cruzar, uh, quase, filho de meta aí, deixa eu puxar a câmera pra cá, senão vai ficar muito, beleza? Então a gente já vai tocando aqui a bola, e as áreas, olha só, e vem na frente agora, lá vem Marquinhos, chuta, arriscada aí. Quase. Só não passa aqui, olha. Então galera, aqui, nós vamos ver aqui se eu vou... Ganhar aqui. Brasil e Argentina. Mandei pra frente. Olha. A hora é essa. A hora é essa agora. Olha, daqui, vim, olha. Vixi. O goleirinho ali não pegou não, hein? Vou botar na frente aqui, eu vou e vou fazer esse gole. Vou entrando. Ué. Vai dar o escante aí, quase. Pronto. Bora pegar aqui. Vem correndo. Ok, aí. Falta. Agora, vamos botar na frente aí que eu vou fazer esse gole. Acabou o primeiro tempo. Mas e aí, será que eu vou ganhar isso aí antes de uso? Bora eu ver aqui, gente. Tem um PTG na sua vida. Os anúncios aí. Galera, seguindo tempo aqui. Vou colocar Neymar. Deixa eu ver o que eu coloco Neymar aqui. Colocar Neymar no lugar do Vim. Pronto. Bora lá. Vou ganhar aí esse joguinho aí. Esse é meus todos, né? Seguindo tempo, vou colocar lá, vou. Tá. Tá, vai ganhar errado. Bora, Neymar. Neymar, que agora eu tenho Neymar. Bora, Neymar. Neymar vem descendo. Vem descendo, Neymar. Eita. O passo foi errado. Ixi. Golera, você é PR1. Mandei pra fora. Então, olha que passa. Vem lá, rei o moleque Neymar. Vem lá, chutar. Ixi. O goleiro não segura, não. Não. Vai ver o Neymar. Bora descendo. O Neymar vai fazer o dele. Ah, saiu aqui. Galera, deixa o like, hein. Beleza. Então, bora descendo aqui. Bora pegar essa bola. Olha. 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 Eu vou ganhar aqui. Segundo os caras dizem que Neymar leva. Bora ver. Tá, não disse. Se eu falar, caber levando esses gols aí. Mas bora aqui, bora. Vou fazer. Eu vou ganhar isso. Eu não posso perder não. Esse cara tá com uma zaga bem fechada aqui agora. Agora é a hora. Agora é a hora. Tá. Foi escante aí. Falei de cabeça, bicho. Ush. Puxa, não doide de si, um aqui. Vou entrar aqui. Não sei o que eu ia fazer ali, né. Mas rapaz, será que eu vou perder? Deixa eu ver. Será que eu vou perder? Chico, lhe, ali. Tá fora. Vai ter que ser escanteio. Bora ver aqui. Tá bem perdendo, gente. Perdi aí. Infelizmente. Já era. Perdi, perdendo de 1 a 0. Perdi, perdendo de 1 a 0. E aí, vai ter que ser escanteio. Até a próxima. Mais... E aí, vai ter que ser escanteio. Tchau, tchau. Obrigado.